Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Eu vou fazer esse vídeo aqui para reforçar o manual, tá? Ele serve para qualquer site Webtech Technologies, para qualquer site Webtech Technologies. Ambos, qualquer veículos, né? Tanto o Guia 8, o Webtech News 10, o Webtech News 7, o Webtech News 8, o Imobiliárias, o Guia de Imóveis, Veículos 3 e assim sucessivamente, clientes, hotéis, imobiliárias, shoppings e tudo mais. Todos os modelos é o mesmo procedimento. Vamos supor que você crie uma página como Empresas, né? Ah, eu criei uma página e eu quero adicionar ela no menu. Ou eu criei uma categoria de notícias ou de blog, ou o que for, né? Uma categoria de conteúdos, ou seja, de notícias ou conteúdos que dá no mesmo e quer adicionar ao menu e tem dificuldades, né? Tem ali uma aula de 40 minutos que explica basicamente a mesma coisa, mas eu vou fazer essa muito rápida para ensinar também, tá? Então você criou a página lá bonitinha e quer que ela apareça no menu, tá? Então muito fácil. Para qualquer site Webtech Technologies, tá? Qualquer site. Então acesse o painel administrativo, vamos lá. Em qualquer modelo, né? Atenção que há diferenças no painel de controle de modelos. Por exemplo, no guia comercial 8, para adicionar uma página é no vermelho número 4. Já aqui nos corporativos, ou seja, nos sites para empresas, geralmente é no verde, tá? Ou no azul número 2. Então em gerenciar conteúdos, é só seguir o mesmo procedimento. Criar a... vamos lá criar uma página, né? Por exemplo, no... em qualquer painel criar a página, ele vai lá estar... Como adicionar uma nova página, hein? Adicionar nova página. Em qualquer painel vai estar assim, independente da cor, tá? Em alguns painéis vai estar no vermelho, em alguns painéis vai estar no azul. E nesse painel ele está no verde, tá? Então vamos adicionar aqui uma nova página, teste, só para testar. Vou abrindo a nova aba para manter o painel aberto. Vamos lá. Vamos supor que você queira destacar algum serviço. Serviço, eu vou adicionar um título aqui como serviço... Serviços 01, né? Esse é o título da página, né? Como empresa, tá aqui, ó. Tá aqui a página empresa, esse é o título da página. Empresa. Se eu clicar aqui, ó, tá o título, né? Para qualquer site, Webtech. É empresa. Aí adiciono aqui o conteúdo, imagens, textos e vídeos. Com as outras aulas você já aprendeu, como adicionar imagens, textos e vídeos e galerias e tudo mais. Ou textos formatados com cores. Vou apenas simplificar aqui para a gente agilizar o processo. Aqui... E... Aqui seu texto, tá? Só para você entender. Aqui eu deixo ela como padrão, tá? Em seguida, isso eu estou dizendo a página, tá? Isso é uma página, tá? Uma página, ela não é uma... É como uma notícia, né? Ela não faz parte de uma categoria que vai gerar uma repetição como o looping. Não, ela é uma página estática que vai ficar ali para a gente adicionar no menu. Serviços 01, aqui seu texto. Vamos clicar em publicar. Eu criei essa página, pronto. Ela vai aparecer lá no gerenciamento de menu, mas para ela aparecer eu preciso criar ela antes, tá? Eu não vou apenas criar um nome no menu lá e adicionar. Pronto, eu fiz isso. Ela publicou... Página publicada com sucesso, né? Está aqui, espera aparecer essa mensagem. Vou voltar aqui no meu painel. Voltei no meu painel. Vou aqui em todos. É do mesmo jeito aqui, tá? Entro em alterar menu. Aqui no alterar menu, eu edito aqui, por exemplo, o link aqui da página inicial. Eu edito aqui, por exemplo, eu clico e arrasto e transformo. Se eu arrastar um pouquinho para o lado direito de você que está olhando para a tela, ele vira uma subcategoria, tá? Se eu arrastar aqui para ele ficar igual aos outros, ele vai ficar igual. Atenção que você tem que ter muita atenção a isso mesmo. Porque cada menu tem uma sequência de páginas aqui que não vai estourar essa parte. Então, o que você vai encher de menu aqui, ele estourou aqui os contatos, por exemplo, que é o padrão que a gente coloca ali. Conte elas para você entender. Ele vai aparecer embaixo, vai ficar feio, tá? Então, tenha muita noção com o design do seu site que é tudo, né? Para o seu cliente. Então, entrando lá, voltando lá na área de menus, né? Voltei aqui na área de menus. Como foi uma página que eu criei, ela já vai aparecer aqui. Não apareceu, vem aqui em tudo ou vem aqui e pesquise o nome da página, tá? Mas ela apareceu aqui com os mais recentes, tá? Seleciono ele, é o tanto que é simples, tá? E muitos usuários têm dificuldade com isso. Então, seleciono ele e clico em adicionar ao menu. Feito isso, ele vai carregar e depois vai adicionar lá no finalzinho. Vou arrastar o mouse até o final aqui. E tá aqui, ó. Tá aqui. Ele foi para o finalzinho. Mas se eu deixar ele aqui, ele vai estourar o menu. Então, eu vou clicar e deixar ele como subcategoria de alguma coisa. Eu vou deixar ele como subcategoria de empresas, né? Então, pronto. Ele tá aqui. Serviços. Ele vai ser uma subcategoria de empresa. Vou clicar aqui em salvar o menu, né? Feito isso. Vamos esperar aparecer a mensagem. Menu salvo com sucesso. Que todos aparecem isso. Ó, cabeçalho foi atualizado. Quer dizer que é o menu lá do cabeçalho. Volto no meu site. Vou voltar lá no site. Eu vou aqui na empresa. Vamos clicar na logomarca para ele voltar lá para a página. Para ele dar um refresh, né? Vou passar o mouse aqui em empresa. Tá aqui. A página foi adicionada com sucesso. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer aquele texto. Não sei se você se recorda. Que aquele texto é... Aqui, seu texto, né? Como a gente criou ele aqui. Aqui, seu texto. Se eu adicionar aqui, ó. Aqui, seu texto 003 ou 007, para ficar mais interessante. Vamos clicar em atualizar. E ele vai atualizar lá no site também, né? Então, vamos lá no site, em serviços. Que eu estou com ele aberto, né? Não cadastrei basicamente nada. Vou clicar em atualizar, né? O serviço, que é a página padrão. E ele vai aparecer, ó. Aqui, seu texto 007. Então, é simples assim. Não tem muita dificuldade. Ah, eu quero adicionar uma categoria de notícias. Aqui, ó. Como depoimentos. Ou de conteúdos. Notícias e conteúdos é basicamente a mesma coisa, tá? Em qualquer modelo de site Webtech Tecnólogos. Então, você volta lá no menu. Que é o amarelo número 1. Editar menu. Então, aqui é páginas, tá? Aqui é publicações. Não é legal colocar publicação no menu, né? Mas, se você quiser colocar, escolhe aqui a publicação. Ou pesquisa ela e adiciona, tá? Que são todas as publicações de conteúdos. Ou notícias, tá? Aqui são os anúncios também. Você poderá adicionar. Não é categoria. É os anúncios que você cadastrou no site. Então, não é legal também você estar adicionando no menu. Aqui é links. Por exemplo, se você quer criar um link, né? Eu já vou apagar isso aqui. Só pra tirar ali do menu, pra não ficar feio. Remover, né? Vamos remover. Pra remover é simples assim também. Seleciona aqui. Clique em remover. Ele vai remover do menu. Já aprendeu a remover. Vamos supor que eu quero que ele redirecione pro meu site. Ou pra um site do amigo meu. Vamos adicionar aqui. Webtec.pr.com.br Que é o site da empresa. Então, vamos adicionar aqui. Acesse, né? E vamos adicionar um link ao menu. Esse aqui é um link personalizado. Que você pode adicionar ao menu. Então, vamos clicar aqui. O nome dele vai ser acesso. Que é esse nome aqui. E eu adicionei o link. Tá aqui o link. Você aprendeu agora adicionar um link ao menu. Ele tá estourando aqui. Então, se ele tá estourando. Eu vou colocar ele como subcategoria de galerias. Né? E vamos clicar em salvar o menu. Se eu salvar o menu. Ele vai aparecer lá o link. Né? O link bonitinho lá em menu salvos. Vamos lá. Pressionar na logomarca novamente. Pra ele dar um refresh no site. Ou pressione. Clica no seu navegador. Dê um cliquezinho assim. E pressione F5. Que ele atualiza também o navegador. Então, se eu apertar refresh. Passar lá o mouse em cima de galeria. Você tá aqui acesse. Se eu clicar ele aqui. Notas que ali embaixo. Ali embaixo. Lá no rodapé esquerdo. Tá aparecendo o link Webtech. Se eu clicar aqui. Ele vai abrir a página do Webtech Technologies. Então, é fácil. Simples assim. Então, como eu falei. A gente ia adicionar aqui uma galeria. Uma categoria de notícia ao conteúdo. Que ambas são a mesma coisa. Tá? Então, você criou lá a categoria. Ela vai automaticamente. Quando você cria qualquer categoria. Lá no manual. Ensina a criar categorias também. Ela vai lá pra área de menu também. Né? Tudo que é pra aparecer no menu. Ele tem um gerenciamento à parte do menu. Então, o que que acontece. Eu quero adicionar a categoria nova. Eu quero adicionar a categoria que eu criei nova. Que apareceu no menu. Então, categorias. Lá embaixo. É a última. Provavelmente. Páginas é página. Posts é posts. E categorias. Categorias são de conteúdos ou notícias. Eu seleciono a categoria que eu quero adicionar. Por exemplo. Blog já existe. Ótimo. Mas eu quero adicionar uma nova, né? Eu quero adicionar uma nova que não tem, né? Então, vamos voltar no painel de controle. Vamos adicionar. Ensinar do zero, tá? Vamos adicionar uma nova categoria. Vamos em... Ó. Aqui é no verde. Mas em alguns sites é só verificar. Ali sempre vai estar abaixo de... Ó. Se for no... Por exemplo. Se for no Guia Comercial 8. Ou no Webtech... Ou no Guia Comercial 8. Ele vai estar lá no número 4 vermelho. Em adicionar categoria. Se for no Webtech Corporativo 12. Ele vai estar aqui no azul. Nesse... Nesse ele está... Que é o Corporativo 14. Ele está em gerenciar... Em gerenciar, né? Em gerenciar... Em número 3 verde, né? Em conteúdos e páginas. Ele está no verde, tá? Então, é só observar que não vai ter... Se aparecer o título aqui. Conteúdos ou notícias. Ou adicionar conteúdos ou notícias. E abaixo, com certeza, vai aparecer a opção de categorias. E é assim que você vai fazer também nos seus. Independente da cor que aparecer aqui no seu site. Então, ambos é a mesma coisa. Vamos adicionar aqui a categoria teste, né? A categoria teste. O SLUG ele gera automaticamente. Ele não vai ter subcategoria. Então, vamos adicionar aqui a categoria teste. Adicionou a categoria. Ela vai aparecer automaticamente aqui, tá? Deixa eu só clicar novamente que não foi. Pronto. Ela foi aqui. Foi cadastrada com sucesso. Não tem nada de conteúdo cadastrado nela. No blog tem 10. Depois o e-mail tem 6. E assim você vai verificando a quantidade de conteúdo que tem em cada categoria. Então, aqui tem um teste, né? Vou voltar ali no meu painel. Desculpa que eu entrei no site. Eu vou clicar novamente aqui no painel pra ele acessar o painel de controle. No painel de controle eu vou novamente aqui, ó. Amarelo número 1. Isso aqui é em todos. É a mesma coisa. Alterar menu. Em alterar menu eu vou lá em categorias. Que é as categorias de conteúdos, tá? E vou... Não apareceu, né? Então, vou em ver tudo. Em ver tudo apareceu aqui, ó. Teste. Adicionar ao menu. Simples assim. Basta você adicionar lá o conteúdo. Ela estourou aqui. Então, eu quero que ela apareça como uma subcategoria. Então... Apareceu? Subcategoria de vídeos? Então, vou clicar em salvar menu. Isso vale pra qualquer site Webtech Technologies. Tanto veículos 4, quanto ali o 2.0, hotéis. Qualquer site. Isso aqui é só uma aula de reforço. Porque eu já tenho uma aula que só fala sobre isso. Então, vamos acessar o site novamente. Vamos clicar na logomarca. Pra ele dar um refresh, tá? Ou pressionar o F5 do navegador pra ele atualizar. Vamos acessar onde eu adicionei o menu, né? Adicionei o menu lá abaixo de vídeos, tá? Se eu acessar aqui o vídeos, ele tem aqui, ó. Teste. Então, se eu clicar nele, ele vai pra categoria, né? Que foi criada como teste. Pra apagar, entra novamente o painel amarelo número 1. Selecione o que você quer apagar, ó. Remover. Remover. Não se esqueça de clicar sempre em salvar o menu. Só assim você vai conseguir. O chat tocou aqui, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Temos atendimento online, Skype e WhatsApp. Acesse o nosso suporte, tá? Mas tá aí o manual bem simplificado, bem explicado e bem especificado. Não entendeu? Acesse o nosso suporte e abra sempre um tiquete de suporte que tem mais prioridade. Até a próxima.